e olha só vejam só como deus é maravilhoso ó o carro apagou apagou não quer pegar mais aonde um metro na linha do trem ó quando eu passei na linha do trem o carro apagou apagou um metro na linha do trem e o trem minha vinda Deus é maravilhoso né graças a deus